Outro espetáculo... Não, espetáculo também, né? Vamos exagerar. Eu achei fantástico, vamos bater bem já, tal. Eu não esperava nada desse filme, cara. E fui lá, me surpreendi. Achei do caralho, gostei, assim, claro, com seus defeitos, né, lógico. Como todos os filmes do X-Men também, né, eu costumo dizer que eles são médio. Porque eles acertam... O mesmo filme acerta numa coisa muito foda e erra numa parada também muito foda. E ele acaba se equilibrando, assim, e eu acabo com ele. Ficando aquele, né? E uma coisa, cara, não sei se acontece com vocês também. Eu acabo esquecendo que o anterior é legal, assim, pra mim, sabe? Os dias de um futuro esquecido eu tinha achado do caralho. E eu via os trailers desse e ficava... Ah, que par, não sei se eu vou assistir. É, sabe, eu fazia doce o que aconteceu comigo. E daí, no fim, eu fui assistir e achei o melhor dessa trilogia aí. E o melhor dos filmes dos X-Men até agora. É, eu gostei, assim, do que aconteceu no filme. Porque ele é uma parada que é focada ali nos X-Men só, né? Ele não tem muitas... não tem história paralela e tal. É legal como eles apresentam alguns personagens. Apesar de ser de uma maneira meio rápida, eu gostei da parada do Ciclope, né? O jeito que ocorreu e que era em X-Men. Aconteceu a história, surgiu o vilão, vamos lá e é isso aí, sabe? Então eu gostei dessa maneira que o filme correu. Cara, uma coisa assim que eu tava esperando quase nada e fui totalmente de mente aberta. E uma coisa que me surpreendeu positivamente é o Apocalipse. Ele é feio, ok, bacana, a gente já sabe disso, mas ele finalmente é o vilão. Eu tô cansado de cara que não é vilão, que fica bonzinho ou que não é importante. Não, ele é o vilão clássico. Clássico. Ele é tipo Bison, assim, sabe? Cara que é vilão e é vilão demais. É, como eu comentei no outro vídeo, os vilões da Marvel, por exemplo, eles entram, surgem, não sei o que, é um vilãozinho de bosta e acaba ali. E o Apocalipse não. Você vê... Eu até comentei num vídeo no Facebook lá que falaram, pô, eu acho que ele não tá tão assustador, talvez, né, visualmente, mas o cara impõe o respeito ali, você vê que o cara é foda. Ele ficou tão foda que o figurino não atrapalha na hora, porque eu via as imagens, né, antes do filme sair, eu pensava, puta, que Power Rangers, né, e tal. Só que... É um detalhe. É, no decorrer ali, como ele foi montado, a apresentação do caralho, ele, tipo, faz você esquecer do figurino, né, ele convenceu daí como aquele cara que tava fazendo tudo aquilo. Tipo, ele tinha uma motivação e não parou. É, e que talvez... Ele foi naquela... Se ele tivesse aquele visual mais robô que ele tem ali, talvez, é... Ele perdesse essa parada da religiosidade que ele tem, entendeu? Que é uma coisa legal pra caramba. Então funciona, ele funcionou bem no filme. Eu acho que funcionou bacana e, pra mim, ele é o melhor vilão de filme de Herói. Cara... E uma coisa... Eu acho que ainda perde pro Loki. Outro personagem que eu gostei, que foi basicamente uma participação especial ali, foi o Wolverine. Ensinando como fazer easter egg, hein? É... É... Foi uma coisa que se você parar pra analisar a cena toda, os caras encaixaram ali no filme, né? Toda aquela treta... Se não tivesse aquilo ali, de repente não ia fazer nada. Não, não. Pra história, não, né? Pra história, não. Mas que é legal você ter o Wolverine. E como foi bem encaixado. E tipo assim, essa questão. Ok, dá pra ver que foi encaixado. Mas foi bem encaixado. É... Bem encaixado mesmo. Você falar... Cara, isso só acrescentou. Foi a forma que ele escapou mais fiel que a gente teve até hoje de quadrinho e, né, das animações. Que o Wolverine saiu com aquela roupa, né? Pô, só faltou o visor e quase esse corte lá. Só faltou o capacete completo ali. Mas, cara, ele saiu do jeito que deveria ter saído em todos os outros filmes, né? Que toda vez ele lembrava daquele lugar e da saída dele. Não, e como eles falam ali, o cara é um... Ó, tem um animal ali dentro. Não, não é um animal. É... Mas se você ver o Sai, ele sai um animal mesmo ali. Foi muito fã do Wolverine. Aquela... Na hora que eles chegam e só ouve a respiração dele, né? Porra, é muito... Caralho, velho. O cara... Fatiou e passou. Fatiou, passou. Eu também gostei... Eu sou fã, eu assumo, sou fã do Cyclops. Ele lembrou o Cyclops da animação do Evolution. Ele tava mais rebelde e mais na ação. É claro que ele ainda não é aquele Cyclops que eu quero ver no cinema. É, e as coisas que ele foi fazendo ali, você percebe que... Ó, esse cara vai ser um cara foda. É, eu espero. Ele sabe o que tá fazendo, vai liderar a galera, sabe? Uma coisa que eu acho bem bacana desse filme, Eu acho que uma das melhores coisas que teve até o momento em filme de super-herói, É a evolução do Xavier. O Xavier eu achei incrível, cara. Mas incrível, meu, impecável, meu. Por incrível que pareça, desde o... Do primeira classe, a evolução dele foi a melhor. Se você pensar bem, ele saiu de um cara que era um cara brincalhão, tal, tal, tal. No primeiro filme, no primeira classe, ele falou, não, tem uma coisa mais importante a fazer, Vou fazer essa escola. Então, no segundo filme, que é o de Dias do Futuro Esquecido, ele falou, ele descobriu que vai existir os X-Men. E agora, nesse filme, ele descobriu o quê? Ele precisa treinar essas crianças para serem guerreiros. É, ele é professor. Agora ele chegou professor. Então, tipo assim, ele é o único, na verdade, que a timeline dele não me pegou a função dele. Ele é o único, né? Mas, nesse filme em específico, cara, como ele é bom ator. Nossa, só pelo olho você sente a emoção. É incrível, é excepcional mesmo. Eu não lembro de uma parte que eu falei, então, essa parte foi mais ou menos. Até a parte de combate dele, eu achei a única parte de combate que eu realmente gostei. Que é a parte mental. Eu falei, não, isso foi massa. Nossa, foi legal. Foi bem Xavier, né? Bem Xavier, foi, nossa, é verdade, bem HQ mesmo. Cara, pancaramba. E outro ponto importante, bom do filme, que vale ressaltar, é o Magneto. Porque todo o arco dele ali ficou muito bem construído. Essa parada dele... Até humanizaram ele, né? Apesar de a gente querer ver aquele vilão foda de sempre. Mas conseguiram, dentro do filme, encaixar a história dele, acho que de uma maneira muito boa, sabe? Ficou muito bonita, cara, e ator dramático. E, cara, o Magneto, ele é um vilão tão foda da Marvel. Porque, justamente, ele tem esse lado humano, assim, tá ligado? Ele perdeu, realmente, pessoas importantes na vida dele e ele vive lutando contra a própria consciência. Porra, o Xavier é meu amigo, mas é meu arqui-inimigo ao mesmo tempo. Tem um ideal diferente. É, o antagonismo deles ali funciona muito bem. O Mercúrio, cara, a cena eu achei do caralho, eu ri muito, tá ligado? Tipo, foi quase como um pedaço do Deadpool ali. Sem a violência, sabe? Sim, sim, sim. Mas com trilha sonora nos 80, né? E aquela... Te prepara pro clima, te dar o clima total. Cara, agora vai ser, cara... E ele chega de uma forma, tipo, muito massa, cara. O carro chegando, ele já larga o bolinho e já... Aquela ali já ficou puta. Ali naquela cena, ele mandou um... O Mercúrio da Marvel, tipo, uma chupa. É, o Mercúrio é isso aqui, ó. Qualquer velocista, né, de seriado, filme, hoje em dia... Cara, aquilo é um ser super rápido. E outra coisa que eu acho bacana, que se você tirar além dessa cena, ele faz uma das cenas de ação mais legal que ele enfrentando o Apocalipse. Pô, o único que chegou a encostar. Não, mas ela foi legal mesmo. Falei, cara, é isso que eu queria ver. Um cara rápido enfrentando o cara na porrada. Aham. Então, quando ele aparece, quando começa a fazer aquilo lá, fala, caralho, o cara teve coragem de fazer isso. De ir pra cima do Apocalipse. Verdade. E outro ponto positivo, cara, é ele não ter falado pro Magneto naquela hora que todo mundo esperava que ele falasse, eu sou teu filho, pro Magneto já ia acabar. Não fizeram isso, cara. E mais uma coisa também destacada é que o cara é bom ator, né? Aham. Não, ele é bom ator mesmo. Você vê, eu não tinha visto isso no Dias do Futurista Esquecido. Pra mim, ele é só um carinha que fizer uma cena de ação, mais uma daquelas cenas de ação que eles colocam no X-Men pra fingir que ele é um filme de ação. Só que, cara, ele falando, você vê que esse cara é bom ator. Ah, ele é bom? Ele convence, ele me convenceu. Agora, tipo, eu tô gostando dele. Eu não gostava antes. Eu tô gostando dele porque eu acho que ele é um bom ator mesmo. Só que com ele a Fox tá indo pra um caminho meio perigoso. Eu digo assim. Porque agora no próximo filme vai ter que ter uma cena mais foda que essa. Verdade. Entendeu? Se repetir de novo, daí vai ficar carinho. Mas é que muita gente vai assistir o próximo X-Men esperando uma cena foda do Mercúrio. Um dos pontos que eu acho que vocês devem concordar é a mística, né? Porra. Eu não sei. Eu não gosto. Ela, pra mim, é vilã. Ali ela tá sendo o exemplo pra todos. É, porra. É que sabe qual o problema da mística, de verdade? Não é nem ela ser vilã ou se eu for assim. É que ela não faz, tipo assim, apesar dela ser central. Ela não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença. Nesse filme assim, corte a cena dela. Corte todas as cenas dela e só deixa a última que ela vai treinar o pessoal. Não muda o filme em nada. Ela foi tão importante quanto a Jubileu nesse filme. Tão importante. Até o pessoal tava chamando ela de Catniss Azul. Nem isso ela não é. Nem Azul, é. Porque nem Azul ela não é no filme. Só que tem uma coisa boa disso que nesse filme, na minha opinião, consertou. Daí vocês pensam aí depois. Como ela nunca fez sentido na história e, como eu falei, é bem... não serve pra nada, no final desse filme eles colocaram uma função pra ela. Não é a função da HQ. Você tem que tirar isso da tua cabeça. Mas, se ela fizer essa função nos próximos filmes, pelo menos vai ter um sentido. Porque ela aparecer aí. Ela não vai ser mais um fera, que não serve pra nada também. Entendeu? Que é de ser a líder dos X-Men. A líder em campo. Até o Ciclope, talvez. Vamos ver se eles vão dar essa chance pra ele de verdade. Pois é. De ser o grande líder. Outra coisa que eu acho que não funciona no filme. Apesar de, lá no final, como eu falei, esses são os X-Men. Esse, beleza. Mas, no decorrer do filme, eu acho que eles não funcionam bem como equipe. Eu acho que todos os personagens, individualmente, funcionam bem. Tirando a Catniss, né? Mas eles funcionam bem individualmente. Não, eu tô falando dos personagens em grupo também. Nem Luthor. Ela não faz nada. Ela não faz nada. A questão dessa dificuldade deles em agir em grupo, eu acho que é o segundo problema que eu já vou encaixar, mas é continuação disso, são as cenas de ação muito fracas. X-Men é famoso por não ter boas cenas de ação. Salvo aquela única cena que tem em X-Men 2, única cena em Dia de Futuro Esquecido. E agora, não, nesse filme tem mais algumas cenas de ação protagonizadas por outro personagem que a gente vai falar agora. Mas, normalmente, é muito chato. Acho que a parte mais chata desse filme que eu achei foi a cena de ação no final. São 20 minutos, cara, que eu tava falando, cara, passa que eu não tô aguentando mais, cara. Oh, Deus, me matou agora. Então, é essa cena que deveria ser a cena foda de X-Men ali, equipe, mas não funciona. Os poderes funcionam isoladamente. Eu jogo o poder de você, você desvira. E você joga o poder de mim, eu desvio. Entendeu? Não tem aquela mistura de poder como, por exemplo, tem nos filmes da Marvel, que já teve também no Dia de Futuro Esquecido com a Blink. Aquela cena de ação é massa e é em conjunto. E aqui não. Aqui é uma cena pobre, é uma cena sempre... São cenas de EPR, são 20 minutos de cenas sem criatividade. Tipo, chato, chato, chato mesmo. Comparando a HQ com os filmes do X-Men, a gente tem, como talvez ali no Batman Superman, que a gente já falou, Batman vs Superman, algumas referências, lógico, que você tem. Só que você tem que entender como uma outra forma de contar a história. Em todos os filmes do X-Men, eu digo. Não só nesse. Você tem que desconsiderar muita coisa. Eu sei que para, talvez, fãs nascidos, assim, de nossa, não pode mudar o que está no HQ, seja difícil de engolir. Mas, cara, tente assistir o filme. Livre um pouco de animações, quadrinhos e tal. Vá assistir um filme dos X-Men. Não ler uma HQ dos X-Men, não ver uma animação dos X-Men, né? Então... Você não vai encontrar lá. Você não vai encontrar. Eu quero assistir. Esse quadrinho que está aqui, eu quero ali. Você já viu. É, você já viu, né? Você já viu a história. Então, para que você buscar coisa diferente? Eu acho que esses personagens novos que estão chegando estão conseguindo... De repente, a gente vai sentir menos falta ali do Hugh Jackman como Wolverine quando ele parar de esperar. É. Quando ele deixar de ser o Wolverine. É triste, mas... É triste falar uma coisa. Mas no X-Men, ele não faz falta. É muito triste falar disso. Eu adoro ele. Mas no X-Men, ele atrapalha, cara. Ele foi o que a mística tem sido ultimamente. Só que assim, o que eu achando bacana é que eu acho que dessa vez eles fizeram um filme bacana, com alguns exemplos graves, na minha opinião, mas muitos acertos e que eles colocaram, na minha opinião, a sequência de filme, né? No caminho certo. Tudo se acertou. A mística, que era um problema, na minha opinião, está no lugarzinho que ela precisa estar. Todo mundo que você quer ver que está nos X-Men, está nos X-Men. Já vestiu o uniforme. Deve ser babé ali, entendeu? É. Magneto, no caso, se acertou. Para de querer colocar ele em vilão. Vocês não tem coragem de colocar ele em vilão. Vamos admitir. É. Eles não querem. Eu acho que tem que deixar Magneto mesmo como o antagonista ali só do Xavier. Eu acho que funciona perfeitamente. Esquece mesmo ele em vilão, sabe? Ele não é um cara... Esse personagem, esse Magneto, não é um cara mau. Ele pode estar amargurado por dentro, mas ele não é um cara mau. Então, deixa eu ver aqui. O Bryan Singh não tem coragem de fazer ele ser mau. Tanto é que quando ele vai matar as pessoas por pura vingança... Tipo, a primeira vez que ele mata no filme, você fala, não. Até eu mataria. Desde a segunda que ele vai, agora que eu vou fazer uma cagada... Acontece o... Do... 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 Acontece essa cena. E o Apocalipse que matou todo mundo, então ele não está isento. Entendeu? Como a gente sabe, como não tem coragem de fazer ele ficar vilão, aceita. E passa para o outro de nós. Coloca o outro cara mau mesmo. O que seria massa, que eu adoraria ver no filme do X-Man mesmo. Seria o Magneto vazou e monta lá a Genosha, sei lá, sabe? Ou até aquela estação que ele criou de uma lua no espaço e foi morar para lá, tá ligado? Pelo poder tão grandioso que o Magneto tem. O cara conseguiu criar quase um mini planeta. Ainda mais agora, né? Agora ele tem poder para isso. Foi empufado agora. Deu um upgrade ali, né? Foi do nada pelo Apocalipse. Espero que eles, nos próximos filmes de X-Men, eles saibam utilizar bem a Fênix. E efeitos especiais também. É, efeitos especiais também. Então, efeitos especiais para a Fênix ali ficaria ótimo, sabe? Porque apresentaram ela agora, então, ó... Gordon tem como voltar atrás, sabe? E que construam uma relação melhor entre o Ciclope e ela. Então, de repente, nesse arco... Ainda falta. Ele foi apresentado, mas ele ainda falta e sempre usado. Sim. Então, de repente, se utilizarem melhor ela, né? A Fênix e daí a Jean Grey ali, a Sansa, né? De repente, podem... Desenvolver melhor a relação deles. E, cara, espero também que não errem novamente naquele exagero do amor entre ela e o Wolverine. Aham. Porque nunca... Né? Isso é uma coisa... Um gosto meu, claro, dos quadrinhos e tudo mais. E das animações que Wolverine gostava dela. Por um tempo. E ela nunca... Tipo, ela só quis ser gente boa com ele, sabe? E eles... Ah, por ali... Continua no modo. Isso é legal. É, exatamente. Ela sempre foi do Ciclope. Não tinha essa questão. Claro, depois que ela morre lá, rola outras coisas. Mas, cara, não exagerem nisso. Por favor, Bryan Singer, por favor. Agora tá tudo certinho, né? Acho que a timeline do filme também dá pra ser... Dá pra ser seguida assim, né? Dá pra ser seguida assim, né? Tá tudo muito bonito. Né? Agora vai. Espero que agora vá. Bota o Magneto de cabelo branco e fudendo tudo agora. Né? Por que que a Tempestade ficou de cabelo branco e ele não podia ter ficado ali? Né? Seria bem legal. Né?